O número em torno de 5.500 policiais civis é um número muito baixo para o tamanho do nosso estado e é um número muito baixo comparado aos outros estados. Nós tivemos problemas muito sérios relacionados aos concursos que a Polícia Civil fez ao longo desses últimos anos. Só para os senhores terem uma ideia, o que reforça um pouco mais a situação crítica que a Polícia Civil vive, que o concurso para investigador e escrivão, o último que aconteceu de 1998. E podem perguntar o porquê de não ter tido outro concurso depois de tanto tempo, é que o edital, o concurso foi tão mal elaborado que gerou tantas demandas judiciais e que nós tivemos que formar todos os aprovados no concurso de 1988 da nossa academia e praticamente fizemos o chamamento de quase todos os candidatos aprovados. Na época eram 3.000 candidatos, chamamos mais de 6.000 ao longo desses últimos anos e ainda recebemos demandas judiciais. Conseguimos vencer o obstáculo em 2012, fizemos o concurso para investigador, escrivão e delegado e foi um concurso que nós contratamos a CESP-UNB, uma empresa de referência que faz inúmeros concursos federais. Buscamos e tentamos achar o melhor instituto que pudesse fazer esse concurso, mas, infelizmente, também foi judicializado, demandas surgiram e, finalmente, quando nós esperávamos fazer a nomeação desses servidores, o Estado entra no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. A gente até brinca dizendo que há aí uma caveira de burra enterrada com relação ao concurso e é um fator preponderante até para o sucesso da política de segurança pública. A gente tem uma polícia investigativa forte, um departamento de polícia técnica com realização de perícias, também com um efetivo condizente ao tamanho do Estado, mas esse é o esforço que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos e, se Deus quiser, antes das eleições nós teremos 639 policiais civis a mais trabalhando já nas fileiras da polícia civil. E esse efetivo será também empregado nas eleições e esse número de policiais com certeza será corrigido para mais. Assim a gente espera e a gente leva a crer que vai efetivamente conseguir colocar esses policiais para trabalhar. Nós temos uma divisão territorial no Estado divididos em comandos regionais por parte da Polícia Militar. Nós temos comandos regionais tanto na capital, na Baía de Todos os Santos, na região do Atlântico e na região central e nós temos mais comandos regionais espalhados pelo Estado, sendo Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudoeste e a região da Chapada. Todas essas regiões são comandadas por um coronel e esses coronéis, juntamente com o seu corpo técnico, estarão supervisionando e trabalhando prontamente durante as eleições e fiz a questão de distribuir esse efetivo já por estas regiões. Ou seja, a região sudoeste, a título de exemplo, terá um efetivo da Polícia Militar de 2.563 policiais, da região sul, 2.906 e região leste, 4.125, norte, 2.483, região da Chapada, 1.069 e o oeste, 988. Eu confesso que não fiz a soma para saber se o número dá igual ao número que eu coloquei no quadro anterior. Espero que sim, senão eu vou pegar a minha assessoria e depois colocá-los de castigo para que aprendam a fazer a conta, pelo menos, e não façam o secretário errar nas suas apresentações. Somado a esse efetivo, nós temos os policiais das chamadas companhias especializadas. Para quem não conhece, ou comumente conhece, como as Caatingas e outras unidades especializadas, que fazem parte do comando especializado. E, deste comando, nós empregaremos algo em torno de 6.200 homens. Na capital e na região metropolitana, o efetivo de policiais militares será de 7.220 policiais militares e 350 policiais civis. Essas são as unidades de polícia especializada que nós temos e elas estarão prontamente atuando durante as eleições. Temos aí o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Ela tem um papel preponderante e fundamental nessas eleições, não só para conduzir os trabalhos de policiamento extensivo e preventivo nas rodovias, mas também para a fiscalização da legislação eleitoral, com relação ao transporte regular de eleitor e outras demandas que se fazem necessárias nesse período. Teremos a utilização das nossas aeronaves. Nós tivemos condições de ampliar o número de aeronaves nos últimos anos. Quando nós chegamos, nós tínhamos somente um helicóptero na Polícia Militar. Hoje nós temos cinco aeronaves de helicópteros e mais quatro aviões. E esses aviões são empregados para distribuição de tropas. Ou seja, qualquer município que tem uma necessidade de ter um efetivo reforçado, seja com batalhão de policiamento de choque ou das polícias especializadas, nós vamos empregar as nossas aeronaves, que têm condições de fazer esse transporte, como também de helicópteros de transporte de tropa. E as principais atribuições das nossas polícias, só para exemplificarmos aqui, a Polícia Militar atua no reforço do policiamento dos municípios sensíveis. E esse é outro tema. Comumente nós temos a relação de municípios. O próprio tribunal faz uma relação desses municípios que precisam de uma atenção especial, seja pelo clima criado no município, pelas disputas eleitorais, por situações pretéritas de disputas eleitorais que já vêm acontecendo no município, de forma a se tomar uma atitude especial com relação àquelas cidades. E para isso é fundamental estarmos cada vez mais próximo ao tribunal para saber quais são essas cidades, para onde a gente deve direcionar o nosso efetivo e a nossa atenção. Eu sei que praticamente todos os municípios, ainda mais em disputas municipais, têm um acirramento maior e até digo aos nossos companheiros de trabalho que as eleições para prefeito e vereador são as piores que a gente tem. Nós tivemos uma eleição em 2012 muito atribulada. Foi uma eleição marcada por inúmeras disputas, situações de violência que aconteceram nas disputas eleitorais, com morte de candidato a prefeito, com morte de candidatos a vereadores. No dia de eleição mesmo, brigas entre eleitores de candidatos e de partidos distintos, compras de votos, em inúmeros casos chegando até nós. E nós mandávamos equipes para confirmar essas denúncias. Ou seja, é uma eleição realmente que devemos todos nós ter um planejamento muito integrado para tentar minimizar essas consequências. Apoio no combate à propaganda eleitoral ilegal, escolta das urnas, guarda de urnas, policiamento ordinário dos locais de votação, reforço do policiamento dos locais de apuração e as atribuições da Polícia Civil, que exerce de forma subsidiária a Polícia Federal a função de Polícia Judiciária em matéria eleitoral, limitada às instruções e requisições da Justiça Eleitoral do Ministério Público Eleitoral. Conforme foi dito, serão designados delegados e oficiais da Polícia Militar para atuação específica em todos os municípios durante as eleições. E nós vamos fechar a lista de onde esses oficiais ficarão. Cada município terá um oficial, de preferência um oficial superior designado para atuar como representante da Secretaria da Polícia Militar nesses municípios. E vamos liberar a lista com o nome destes oficiais, com o telefone, e fazendo com que estes policiais se dirijam às autoridades responsáveis pela condução do pleito, seja o juiz, o magistrado, como também os membros do Ministério Público. Nós temos um custo para todo esse planejamento que o nosso, esse ano, ficará em algo em torno a R$ 4.833.000,00. Muito com diárias, deslocamento de efetivo, combustível para aeronave e outros itens de consumo. Esse é o fator principal do nosso planejamento, que é a coordenação, que é a análise prévia, o diagnóstico situacional, o próprio planejamento, a implementação, o acompanhamento e a posterior avaliação. E este planejamento, ele é feito com a participação de todas as organizações. E precisamos muito do tribunal para fazer com que esse planejamento seja marcado pelo bom planejamento, para que a gente, ao nos depararmos com as situações que a gente sabe que podem existir, que a gente tenha uma rápida resposta a isso. E também aproveitando o espaço e já fazendo um convite a todos, nós, há alguns anos, já estamos trabalhando de forma bastante integrada em espaços denominados Centros de Comando e Controle. Para alguns países, como Estados Unidos e Europa, essa é uma forma muito tradicional de juntar diversas agências e organismos para trabalharem conjuntamente em prol de um objetivo comum. Nos países europeus, isso se dá há mais tempo, como nos Estados Unidos, que tem muitas agências e muitos órgãos, eles já trabalham com a filosofia de força-tarefa e também com a filosofia de trabalhar integrado em Centros de Comando e Controle. E aqui não foi diferente, foi uma exigência que nós tivemos que aprender e a criar, não só pelo carnaval, que é uma grande exigência da integração entre as forças policiais. Olha que nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas nas ruas, durante 7 a 10 dias de carnaval, se falarmos aí nos dias prévios à festa e posterior com a inclusão da quarta-feira de cinzas. Então nós tivemos essa necessidade. E criamos, em 2013, o Centro de Comando e Controle Regional, com parceria do Governo Federal, aquisição de equipamentos, e nós instalamos esse centro no Parque Tecnológico, uma estrutura onde nós reunimos todas as forças com equipamentos de última geração, câmeras, imagiador aéreo instalado em helicópteros, centros móveis, ou seja, caminhões que se deslocam até um determinado local, e de lá a gente pode extrair as imagens e tomar uma decisão mais qualificada. Fizemos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e concomitantemente nós estávamos preparando o nosso centro definitivo, que é este que nós vamos inaugurar agora, dia 18, segunda-feira, com a presença do governador Rui, e vamos mandar o convite para todas as autoridades, que, se possível, se façam presente para brilhantar mais a entrega desse grande equipamento. Para quem não sabe, é um prédio espelhado que tem aqui no CAB, que estava em construção, mas que quem passa agora já vê sem tapume. E nós demos o nome ao Centro de Operações e Inteligência. É um centro onde nós vamos reunir as mais diversas instituições de segurança, órgãos do município de trânsito, órgãos de defesa civil, nós vamos reunir a parte de saúde. Nós estamos levando para dentro desse centro o sistema penitenciário, que vai fazer também, a partir do centro, o controle das pessoas que estão utilizando tornozeleiras eletrônicas. Temos espaço e vamos aprofundar o nosso planejamento para criar um espaço de monitoramento das pessoas que estão sob proteção da polícia e também aquelas medidas protetivas relacionadas à violência doméstica. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde estão ocupando já um espaço no centro para fazer o monitoramento das escolas e hospitais. É uma grande estrutura. Na verdade, foi um projeto que nós investimos 260 milhões, não só é o prédio. Esclareço que nós refizemos toda a estrutura de comunicação do Estado, criando 22 centros de comunicação no interior. E esses centros de comunicação se falam e interligam com o nosso centro de operações. Refizemos toda a parte de tecnologia de informação, criamos e desenvolvemos software de inteligência para fazer a análise e a coleta de dados em diversos bancos de dados e criamos uma estrutura propícia ao trabalho simultâneo de 400 pessoas. Nós temos um auditório para 220 pessoas. Aqui embaixo nós temos uma sala de reunião, onde nós vamos tratar de reunião estratégica com as mais diversas autoridades. Espero, nas eleições, que os senhores também utilizem esse espaço. Nós temos um centro, o centro do próprio centro, desculpa a redundância, um espaço para 200 pessoas monitorarem as câmeras da cidade e também atenderem aos despachos das ocorrências que chegam através do 190. E foi com essa filosofia que nós fizemos o nosso trabalho, como já foi dito, dos grandes eventos, e utilizaremos essa mesma filosofia, esses mesmos equipamentos para as eleições deste ano. Isso é uma representação um pouco lúdica a respeito de como funciona a estratégia de comando e controle. Nós temos câmeras espalhadas. Quando não, nós colocamos o helicóptero, que podemos trazer essas imagens, todas direcionadas ao centro, como também os centros de comando e controle móvel, que são esses caminhões que têm espaço para fazer o monitoramento. E toda essa tecnologia utilizada à disposição das eleições. E agora vamos passar pelo nosso grande teste, o terceiro, que são os Jogos Olímpicos. Eu fico aberto aqui às perguntas, às críticas e sugestões a respeito dos magistrados e promotores ao trabalho da Secretaria, e tendo a convicção de que nós vamos buscar o aperfeiçoamento desta integração com o Poder Judiciário e Ministério Público. Eu espero que tenha conseguido trazer algumas informações relacionadas ao nosso trabalho, e, se tiverem alguma outra dúvida ou necessidade, estou aqui para responder às perguntas. Muito obrigado a todos pelo espaço e deixamos a Secretaria à disposição. Obrigada. Obrigada.